Adivinha a música do TikTok com emojis? Serão 26 desafios para testar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Esse é mais um desafio do Pai do Quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Número 1 Qual é o nome dessa música? Coração Cigano, é a resposta correta. Número 2 Qual é o nome dessa música? Barbie de Chapéu, é a resposta correta. Barbie de Chapéu, princesa da galopada Seu coração abrindo na laçada Número 3 Complete a letra desta música Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Escreva nos comentários o nome de três cantores que comecem com a letra L Número 4 Qual é o nome dessa música? Tropa do Tubarão, é a resposta correta. Número 5 De quem é a voz? Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado É a voz da Simone Mendes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Número 6 Combinação perfeita, é a resposta correta. É nessa mistura de dançar com joga bola Combinação perfeita Escreva o nome de três cantores que comecem com a letra B Número 7 Qual é o nome dessa música? Nova dancinha, é a resposta correta. Nova dancinha, é a resposta correta. Número 8 Qual é o nome dessa música? Casca de bala, é a resposta correta. Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a maquijada Nós não perdemos a ma... Número 9 Qual é o nome dessa música? Pitbull enraivado, é a resposta correta. Número 10 Qual é o nome dessa música? Felina, é a resposta correta. A sensação que ela sente em si Olhar nos peles e ver que é a mais gata. Número 11 De quem é a voz? A sua boca mexendo, o vento batendo no seu cabelo Da lá e pra cá, é que eu sou a sentimento É a voz do Buan Pereira É que eu sou a sentimento Número 12 Qual é o nome dessa música? Parada louca, é a resposta correta. Número 13 Qual é o nome dessa música? Qual é o nome dessa música? Te love, é a resposta correta. Deseja boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto pra quem deseja você Número 15 Complete a letra desta música Tudo é fantástico, a minha e do que bom estar contigo No nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Número 16 Qual é o nome dessa música? Minha cura, é a resposta correta. Número 17 De quem é a voz? Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz Brilhe mais que uma lembrança É a voz do Daniel Deve haver Um lugar Dentro do seu coração Número 18 Qual é o nome dessa música? Tubarão te amo Tubarão te amo É a resposta correta Cuidado tubarão vai te pegar Tubarão te amo Número 19 Qual é o nome dessa música? Número 20 É a resposta correta Número 20 Qual é o nome dessa música? Nosso quadro, é a resposta correta Agora o nosso quadro Casando na igreja Número 21 Número 21 Qual é o nome dessa música? Número 21 Não para, é a resposta correta Número 22 Número 22 Qual é o nome dessa música? Número 22 Moletom, é a resposta correta Eu fui embora com meu moleto E pra judiar, deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Número 23 De quem é a voz? Como eu queria Ser o chicletinho que tá na sua boca Ana Castela, é a resposta correta Número 24 Qual é o nome dessa música? Desacato, é a resposta correta Vou passar gelinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Número 25 Qual é o nome dessa música? Leão, é a resposta correta Número 26 Qual é o nome dessa música? Cruzeiro do Neymar É a resposta correta Minha mãe tá me procurando Pergunto onde cê tá? Perdo perdido com os criados Cruzeiro do Neymar Não se esqueça de anotar as suas respostas Para colocar elas aqui nos comentários Você tem 10 segundos para escolher qual vídeo você vai assistir Te espero no próximo vídeo Terminou